O grave acidente aconteceu na Avenida 7 com a Rua 8 no centro. Envolveu um carro e uma bicicleta. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Era por volta das 8 horas da noite. As imagens mostram o trânsito fluindo no local. O ciclista aparece trafegando pela Avenida 7 na contramão da via quando atravessa o cruzamento e ocorre o acidente. Este é o momento em que o ciclista é atingido e fica caído na esquina. Já a bicicleta foi parar dentro do bar. A vítima foi socorrida e encaminhada para Santa Casa de Rio Claro, onde permanece internada.